Tem que abastecer a moto A roda começa a parar, começa a jogar Isso é louco Tá na reserva, hein, pô Entrou agora Vamos ver, né Quanto que dura Essa reserva aqui Mano, deu uma falhada Quando eu puxei a primeira vez Isso é louco Even pra whilst Kadiro Deixa a p inverra Amico É cook Mudra Minha P Brave Minha Minha Fora, bebê Fora, filha Fora, bebê Oi, Janone Se tiver algum posto, caminho, já para pra embastecer Não, só não tá rolando por um pouquinho então Aquele pique Matou, não briga Sem corte Sem edição e sem corte Será que essa onda é boa mesmo? Ah, não sei, hein mano Vamos ver Vamos ver Aí, deu uma falhada de novo Olha Deu uma falhadinha, né pai? Tá ligado Tá vendo? Rouba a brisa, pai É demais, mano Olha Rouba muita brisa, mano Cê é louco Aí, ouça, rapaziada Vamos abastecer Vamos abastecer ali, mano Fale pro Janone já Trombar no posto já Tá ligado Cê é louco Ele vai parar no posto, mano Cê é louco Mano, eu perco a A emoção do vídeo, parça A moto falha Eu perco a emoção, parça Tá, pô Tá bicho cabuloso A bucha do quadro elástico dele Evitar um chiclete Toma Nem vi Toma Olha só, mano Carniceira Carniceira que tá, mano Essa falhadeira, rapaz Ih, mocha, rapaz Ih, mocha Falhadeira do caramba Olha Olha só, mano Não é possível que a bobina, mano Tá chave Bora Enola a curva Aquele modelo, pai Vamos de marcha Nos abençoe Caramba que tá assistindo aí Estraga o likeão no vídeo daquele naipe Nos abençoe, rapaziada Vamos de marcha Ó, deu cortão Claro Sup, mano Uro Veja Tchau 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 As vezes sai e as vezes não sai Só a chave O bagulho sem fio até é doido, hein, mano Aí, ó É louco Olha a chave Chama, filho Olha a noturneira, pai Toma, olha a roneteira, olha O bagulho é bonito demais, né, mano O bagulho é bonito demais A roneteira no grau não tem pra ninguém, pai Você é louco Não tem pra ninguém, pai É a pura Cara, moralzinha aqui agora, né, pai Sabe como que tá aqui Bora, bebê Tá vendo, ó, ó, tá falhando Tá falhando pra caramba, mano Olha o bagulho Tá falhando demais, mano Vai lá no posto aqui, ó Botar um gás, mano Isso é louco Vamos ver se é gasolina, né Isso é louco, mano Que falhadeira do caramba, rapaziada Ah, rapaziada, não sei se é gasolina Se é algum sensor aqui que tá falhando Tá falhando, certo Vamos botar 30 conto aí, família Vamos ver Tava que era bote Não tava falhando Mas é isso aí Vamos meter massa Paramos aqui no noturno agora Aqui no posto Nossa, a piada aqui Encheu o pneu Continuado Aquele modelinho, hein Já vai se inscrevendo no canal Deixando aquele like, ó Tamo junto, rapaziada Vamos de marcha, hein Tá com, hoje tá com, hein, mano O cara tá com, ali, rapaziada A orneteira, a família Não é da hora? Ô, esse Ali da Que cai ali na chieta e vai na quebrança Ali na hora que ficou um furo, mesmo Ali ficou da hora Porque caiu ali onde nós fez o noturno Da outra vez Lá em cima O bolo é da hora, mano Só que o Renan e o Marcelo Passou a entrada, né É Os caras pegou ar, tio Por quê? Oxe, os dois pegou ar no racha, tio É? O cara quis fazer top speed, tio É o O 46 e o Marcelo É o 46 e o Max Max, tio Os caras pegou ali no modelo Chama Passou logo a barca, rapaziada, aqui, hein, mano O Santos dele é bom, é forte Vamos ali mostrar onde o Renan pôs a mão O Renan? Cadê? Ele guardou no local especial, pai? Eu acho que o GLM e ele estavam Saiu os dois rindo É que quanto mais perigoso o cara é Mais ele tem que esconder a moto, pai E aqui, ó O cara é tão perigoso que deixa a moto O melhor que deixa a moto é a chave no contato E aqui, vocês erram, tá aqui também? Ah, aí, pai Se aquela barca da Trailblazer aparece ali, filho Aí, rapaziada, ó Ah, ele tá com placa, pai Tá com placa Hoje ele tá bem, então Nossa senhora, e a chave aqui, pai? Também o bagulho já tá no osso Vixe Maria Olha a porra Tá na hora de vir a zero e caímos de novo Pô, o Renanzinho, pai Tamo de marcha, família A22, rapaziada, ó Aquele pico, ó o modelo Ó o modelo A D, pai, a placa Sem retrô, sem nada, rapaziada Aquele modelinho, certo? Gente, eu dou um i50 Entra essa carteira, pai Tem que rotear, rotear aí que eu faço daí, então, coca Aí, ó Quero ver, então, quero ver Vou fazer, vou fazer Rotei, rotei Rotei nem um ragasco daqui Os caras são três pits Tem lá, ó, o ragasco de uau Aí, aí cê vai, aí cê vai Bora? É bom que cê já entra ali, pai Lá tem coca, dá pra sentar lá e comer uma coxinha lá, hein? Então, pai Compra a coca aqui e as coxas lá Pra os caras ficarem no modelo Cê é louco, da última vez que o cara roubou na saco Ó, mas a coca aqui é mais bar... 30, pai Cê é louco Ó, eu acho que a coca aqui é mais cara que lá Lá é mais cara? Lá tá 16, né, ô Janão? E aqui, aqui tá quanto? Ah, deve ter 38, pai É, é a Black Friday, pai, é antecipada Vamos lá ver, vou lá ver quanto que é a coca lá Vamos ver quanto que é a coca aqui, rapaziada O cara falou que é 30 pau a coca, família Mais barato, mano, ó 14 conto, lá tá 16 Vamos pegar a coca aqui, rapaziada A gente vai partir pegar as coxinhas lá no ragaço, mano Porque lá tá mais cara a coca Tá 14 reais, pai Aí, ó, se pegar duas, três cocas Já patentei o canal dele, Janone X3 Cê fez o canal, pai? Janone X3 Nada, rapaziada, ó Vai ficar no link na descrição, hein Janone X3 Rodelo Janone X3? Do papo, né? É a sósia, pai? É o sócio? É sósia aí? Esse aqui é o número um, cara Esse aqui é o número um Aí, aí Ele é a extrema, né, já Marxa, rapaziada Aquele modelinho, vamos de marcha, família Quem tá faltando a ter canal? Vamos botar tudo no YouTube aqui, cara Quem tá faltando? É? Qual que é? Fala aí, pai Esse aí é o que negociou mesmo Já manda o link lá, vai ver Todo mundo na descrição, cara Mas ele curte XJ, pai Você não curte Hornet, não Toda vez que eu estou rolando Ele fala Posso ir na XJ, pai? Não, fala a verdade Se eu não falar que você vai andar na XJ Essa briga não Eu queria vir no XJ Mas eu vi lá a XJ tomando o couro da Hornet Eu vi Não sei como, né, mano Não dá, pai Não pega Não pega Todo mundo sabe que a XJ do Vitinho é manco Manca, pai Só porque ele que é o manco, né O Rodrigo cortou o couro que eu dei nele Não, é que não é, pai É que o áudio bugou O que é o manco? Você é o XJ? Eu acho que é o start Ah, é você, não é você, não é você, não Não, eu estou chamando para ele descer para a praia Falar uma cota Tá com medo da start, pai Tá com medo Tá com medo Mas será que ele me está no 5.5? Será, pai? Vai dar 170 a start, pai Eu não sabia de nada XJ não tem para ninguém Bate até na Hornet Não, pai Não, pai Se na, ó Se na, ó Se na, ó Falando mil cortes de cabelo Não Se na descidinha ali Da praia Se na descidinha da praia Eu ganhar o tio É, é 100 pontos Tem quatro, ó Tem um barco Tem reais, ó Vamos na reta, tio Vamos na reta, pai Vamos na reta Vamos de massa Se na reta você tomou, você sabe, pai Você é louco Quem está faltando ter canal aqui? O Banhara? Ô Banhara Ô Banhara Ô Banhara Cadê seu canal no YouTube? Não tem não? Não tem um canal Faz um canal, pai É É Coloca Banhara do estribo Ele mandou uma lixada na unha Que é só chegar e fazer a franquinha Ah, xixi Ai, porra Bagaceira, rapaz Ele lixou a unha Que é só fazer a franquinha Ah, xixi Ah, xixi Ah, xixi Ah, porra Deu demais, rapaziada Bora com as coxinhas E aí, bora? Baixa Aquele modelinho, família Agora é até avagaça, hein Vixi A VT, pai Já veio como? Duas Vamos debaixo, bebê Tchau, briga Ó o ragasso ali, ó Chegou Vamos comer as coxinhas agora, né, pai Aquele modelo Aquele pique, bebê Máxia Aquelas coxinhas, né, pai? Obrigado Vamos de marcha Abagaceira, toma Ah, não, velho Ela tá com os lacres É o João do Grau, pai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai lá, brisa, tira o lacro Ai Se der errado Isso é bom só no grau Isso é bom só no grau mesmo, pai Isso é bom só no grau Nossa Aí Não fala pra caralho Na hora de pedir pique Você não foi lá, não, seu porra Agora você reclama Vai Vai Isso é bom Isso é bom Minha coxinha ficou pequena, hein, velho É, Rodrigão Deixa eu falar um bagulho pra você, parceiro Fala tu Você foi pra praia semana passada, né, parceiro Oi Quando você vai pra praia, você passa em Cubatão ou não? Eu passo em Cubatinho Ah, tá, parceiro Você tinha que passar de Cubatão Hum, hum Pera aí, pai O coca da coca Isso aqui tá muito bonitão, né Vai aí, família Baixa na boneca Hum, é a minha Hum, mano Ajuda, garoto É brimando É brimando Você tá com dura, pai É brimando, velho Bora, pai Ai, que delícia, velho Ai, caramba Que porra, meu, tá com frio Ele vai comer, deixa eu te dar do lado Não, tá aí, porra, mano Isso tem a 100 porrinha mesmo, pô É, bicho, bicho Tá aberto, pô É, bicho, bicho É, bicho, bicho É, bicho, bicho É, bicho, bicho Maluco louco, pô Probeca com o negócio de coxinha, parceiro Eu também não, doido Eu também Ai, tipo de frango A frango eu não gosto Qual que é a marguerita aí, margarita? Margarita é essa da minha Essa aqui, então eu peguei a sete Essa aqui, ó, essa aqui Eu peguei a sete, então É frango, é É frango ou margarita? Pera aí Margarita é ruim pra porra Essa aqui é do que, hein? É vegano essa aí, pai? Eu digo Essa aqui é de caramelo Caramelo com chocolate Essa aqui é boa É isso O meu turno tá saindo caro pra mim, né? O parceiro é mecânico Aqui falou que o motor dele já foi aberto Não foi? Juro que não foi Aí ele falou que a junta é original Mas já foi aberta Igual o domingo, já com aberto Na verdade, parceiro É A vintinha lá é original, que eu lembro Amanhã foi aberto Não foi não Igual o domingo, já com aberto Ah Porque eu abri, tá? Porque eu vou fora da banca Já comeu quanto, pai? Essa é a terceira Amanhã vamos cortar cabelo lá Amanhã é quarta, cara Amanhã é quarta Amanhã é rodograu, cara É seis horas, eu tô lá Se quiser rodograu, parceiro Já vamos aqui no bolo já, rapaz Tem que trabalhar Tem que trabalhar Não vou não, pô Tem que trabalhar Sozinho é moiado, pô Sozinho é moiado, pô O que é? Mas Embaixo do fio mesmo, pô Não pegou a chuva aí De vez em quando tô com os caras rompando lá Pô, mulher, você sabia, né? Eu não sabia não Não Quando era a marguerita? Tem de frango ali, parceiro Essa era a marguerita? Tem de frango ali, parceiro Essa era a marguerita? Tem de frango aí Chegou aos cafés? Não é louco Vai comer tudo É o rocam Eu tô jogando a terça-feira, pô Vida não, pô Vida não É doido Vida não Só vocês, cara Perigoso, cara Não, mano Já tava pensando em perigoso, cara Eu tô jogando, você acha que eu vou? Porque ali não Todo mundo ali tem uns loucos lá Ninguém é doido Entra mais A Cibã é um papo Porque a Cibã tá vivendo É É mesmo Vamos com a Cibã Vou ver o grau Tama Só que minha família Tamo juntão Finalizar por aqui Daquele modelo Tamo juntão Fiquem com Deus Rodrigo 011 de Mara pro Mundo É nóis Valeu, fui!